Rale, rale assim, fazer com os doces, eu sei que eu vou me controlar. Com o doce e com o pão. Ai, fica a dieta agora. Posso saber se você gosta de pôr aqui embaixo? Mas é o que? Não, é tipo um férum, sabe? Mas eu falei pra ele que eu vou ser bem controlado, é que eu vou voltar tão magrinha que ele vai falar, nossa, ela conseguiu tanto regime lá. Gente, hoje a gente vai lá na mega veste de casa. E eu tô me arrumando rapidinho, eu ia falar batidinho, tô me arrumando rapidinho, estou passando um pozinho, bem básico. Já fiz o almoço, hoje eu fiz. Oi, tá pronto? Fala pro seu cunhado pegar agora, ele fica com vergonha. A gente vai lá na veste de casa, acho que vou lá que a gente vai lançar, frango com batata e linguiça. E depois a gente vai no... A gente vai lá na mega veste de casa e depois a gente vai na planis. Comprar roupa pra... Não, achar pericando. Que tem lá na Planet, né? Comprar roupa pra adolescente. Olha as unhas que ela colocou. Tá muito na moda. Gente, agora tem a moça. Oxe, a casa não ia passar base, já se tá fugindo. Ó, eu vou passar bem pouquinho mesmo, porque aí já estamos atrasados. Pimentinha, você já almoçou? Tá almoçando. Você tá almoçando refrigerante? Come arroz e feijão e pimentinha, é melhor. Ó, bem pouquinho, tá vendo? Parece que eu não tô com nada, eu vou passar até mais um pouco. Até essa base aqui que eu gosto. Você já almoçou. Ela é bem sequinha. Amor, fala pro seu cunhado eu vim pegar. Vem, Babi. Ô, Babi, vai comer. Fiz um frango com batata delicioso pra vocês. Ele almoçou. Eu fico, tipo, implorando. Vai comer, vai comer. Olha só, esse aqui, esse blush, ele é perfeito. Ele pigmenta muito. Eu comprei o da coleção da Frederica, sabe? Eu comprei um rosa e um pêssego. Se o Correio vai entregar, ele não estava em casa. Hoje é feriado, não sei se eles entregam amanhã. Tchau, Mara. Não, tô só o pó da Rabiola, meu pó. E eu tenho os outros, mas eu gosto tanto desses. Acho que a cor fica perfeita pra mim. Pros olhos, eu só vou passar rindo. Eu tô com tempo de passar rindo. Ai, pimentinha. Tinha gostado do pimentinho? Que bom que a gente vai comer nessa sobremesa na rua. Sorvete. Vai acontecer também que é uma delícia. Se meu pai for, sabe o que ele vai comer? Não, mas ele vai. Vai? O amor, também. A gente vai ter a pé? Também. Acho que é melhor a gente ir a pé. E eu, tá? Ele é o carro. Ó, a pé, você faz um cardio, sabe? Cárdio. Seu corpo, tipo, agradece. Ele fica, nossa, tô fazendo a caminhada. Não, não é de carro mesmo. Ó. Bem rapidinho. Bem rápido, né? Bem rápido. Agora eu vou aliviar. Vou comer um pouquinho. Então tem um minuto. Então eu quero fazer tipo um... Tadinha. Um é de desinchada. Pimentinha, coloca ali pra mim pra dar, por favor. Aí no cantinho, ó, bem lá. Isso. É bom nem criança em casa que eles ajudam. Ó, o pimentinho. É só colocar aí no chão mesmo. Agora tá pronto. Eu vou comer. Eu vou comer. Não, eu. Você tem que ir no meio. Ah, não. É, eu sou bem cabeçuda pra ir no meio. Eu te entendo, que é de não querer ir no meio. Não precisa gravar. Que potão, hein, mãe? Aqui tá bem baratinha dentro dos apartamentos. Nada. 500 pra cima, né? É, o pessoal é doido. Deus me livre. É o bairro... Diz que aqui é o bairro mais caro que tem. Vai fora. Não é nem o ABC, hein? O mais caro é o Anália Franco. Olha as unhas. Aqui você consegue comprar... Achar uns preços interessantes, mas... De proprietário que quer se desfazer. Nossa, o shopping lotado. O povo não vai viajar? Não. E tá cheio mesmo, hein? Nossa, tá lotado. Tá um filo. Pra entrar de carro? Esse coisa não tinha tudo. É, aqui vai pra São Miguel. Aqui a gente já vai pra Alphaville. O lugar de rico? O lugar de rico, né, tia? É, lá tem a impressão que tem o dinheirinho, viu? É, lá tem a impressão que tem o... O dinheiro aqui, ó. Tá do By Pharma, né? Olha os pratinhos Que fofura Que lindo No clube é 19 E no varejo 43 Cara, muito fofinho Opa, quem gosta de gatinho Isso aqui do caranguejo Eu não gostei não Caranguejo é uma mistura que eu acho que é Nossa, que bonito Olha que lindo Olha que bonito Que graça Olha O saleiro Que graça Gente, cadê o povo? Fica aqui perto Gente, olha os rosinhas Que fofo Nossa, que gracinha Olha que lindos Vou tentar mostrar os valores Assim Nossa Eu achei muito lindo O lilás Nossa Eu achei muito lindo Nossa Nossa Que graça Olha que lindo Que gracinha Ai, muito fofo Ai, muito fofo Que fofo Que fofo Uma graça Olha esse rosinha Que lindo R$36 R$36 Menor de R$24 Que gracinha Que fofinho É muito legal Aqui, né Ai, eu vou pegar um desse Cinza Ah, bonitinho Olha Acho que é deles Acho que estão pra lá Olha que lindo Que graça Muito fofinho, né Pega Olha o azul marinho Amor, eu amo azul marinho Ai, que lindo R$130 Uma gracinha Olha Esse galpão Enorme aqui Olha só É muito grande Olha Ó Esse sprayzinho aqui Da Eiko Tá R$24,90 Tanto esse Quanto o rosinha No clube, né Quem não é no clube No varejo Tá R$34,86 E é bem cheiroso, né, Kézia? Olha o sérum. 10 centavos. Cadê? Deixa eu ver aqui os champions. Olha, deixa eu ver as máscaras. A máscara tá 29,90. Gente, olha esse roxo. Olha esse daqui que legal. Pra quem é loira. Tá saindo 18,90. Tá saindo 18,90. Calma. Bonita. Pode ir. Essa é bonita. Uma gracinha. Gente, olha as roupas. Muitas roupas. Olha que lindo. Moletom. Bem quentinho. 79,90. Cara, é muito lindo, amor. Olha que gracinha. Bonita mesmo. Eu vou lá em cima, lá. Você vai lá? Acho que lá é eletrodoméstico, né? Tem coisa de armário. Cara, é muito lindo. Amor, olha que lindo. Ó, 49,90. Muito bonito, né? Eu queria uma blusinha branca. Mas esse tecido aqui é muito ruim. Nossa, cara. Aqui é muito da hora. Olha. Ah, Adri, aqui é onde eles fazem as fotos. Olha que gracinha. Que fofo. Tem vida melhor, não? Deixa eu ver. Ai, acho que eu não vou dar nada. Ai, que lindo. Olha esse sofá, que lindo. Olha. Gente, é uma gracinha. Lilás. Olha. Deixa eu ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Que linda A CIDADE NO BRASIL 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 EPDATE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bate a cabeça É bom? Se eu pegar eu vou levar pra cá A crise de riso da Kézia Eu não quero descobrir isso Acabou a cara da Nelda Achei do Chico Credo que Não deixei assim não, faz dinheiro Relaxa a graça A gente tava com gargoy Gente Não, eu não tenho sim Parece que eu tô ali no toalho Tá bom Agora eu tenho ciguimores, mãe Mas eu tô olhando Quando eu vou Sim, parece que eu tô ali no toalho Só que eu não tenho Eu tô ali no toalho Eu tô ali no toalho Quer borrar limpo? Já vai Mas eu tô te vendo Vai lá no toalho Quer borrar? Pode levar você, mãe Gente, meu ciguimores Olha, eu tô no balão E não, esse cabe meu Então, pessoal Você vai ajudar não to olhando pra vocês Mas eu tô com a minha cintura Então eu tô com a minha cintura Ó, gente Eu tô na Cade Nápoles E eu tô com a Cade Nápoles E eu tô com a Cade Nápoles Ó, gente Tá vendo? Tá vendo? Esse daqui Esse daqui É aqui Tô aqui sozinha Não, ó, gente Não, ó, gente Então Essa daqui da Cade Nápoles mesmo Gente Eu tô com a Cade Nápoles Que não sei o que Mas não Não tô esperando ninguém Eu Não tô esperando ninguém Ó, a Cade Nápoles Mãe 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 O que é isso? Gente, eu acho que eu vou ganhar uma ponte. Ela acha? Não, tenho certeza. Tá caindo, Adriana? Tá bêbada. Tadinha. Achei que era a calçada. Tem um vão ali. Tem um vão. Tem vão ali, tem nele. Até eu ia cair. É as duas que eu levei. Pra mim, uma padriana. É meio frio. É, então. Não tem onde abrir, Báb. Vai fazer um fio agora. Tchau, Báb. Tchau, gente. Você também viu, Kawane. Depois vai ter vídeo aí da Kézia. O esforço que eu faço. Tchau, Báb. Eu posso comer, coitada. Fim de mais um vlog. Até eles indo embora. Nós também. Nós vamos descer a rua e já estamos em casa. E eles vão pra casinha deles. Tchau.